Como já gostava, né, mano? É, sim. Vamos pichar, mano. Mas vamos inventar um bagulho nosso, né? Vamos ter que inventar um bagulho nosso e tal. E a gente se juntou pra inventar um bagulho nosso. Porque nós não queríamos fazer bagulho de ninguém. Sim, pessoal. Porque naquela época tinha muito esses bagulhos de espirrar, né, mano? Pode crer. Você entrava no piso. Daqui a dois, três dias, uma coisa com coisinha, os caras já... Não, mano, tá espirrado, mano. Patinho. Pá, essa época era muito assim, tinha muitas paradas de espirrar. E nós, não, mano, puta, não vamos deixar ninguém espirrar, nós não. Vamos criar um bagulho nosso. A gente começou a tentar inventar o nome de picho. E a ideia era inventar um picho pra nós dois fazer o mesmo picho. Pode crer. Mano, a gente tentou vários nomes, assim. A gente tentou vários nomes, só que nenhum... Vocês curtiram. Nenhum ficava bom. A gente quase fez reis, mano. O reis do Felipe, né? Ele falou, mano, faz o reis do Felipe, mano. Que era uma letreira da hora do reis e tal, né, mano? Vamos, falei, vamos e tal. A gente começou a fazer um monte de folha. Daqui a pouco nós não, puta, não sei o quê, puta. O que nós vamos fazer, mano? Tá ligado?